Deste assunto, a gente vai passar por uma pauta muito séria. Dois feminicídios por mês e um aumento de 13% nas denúncias de violência doméstica. Estes são os dados mais recentes do Piauí. Foram mais de 5 mil denúncias somente em 2023. No Piauí, em média, duas mulheres são mortas todo mês vítimas de violência de gênero. O recente levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança Pública mostra que somente neste ano já foram 26 casos de feminicídios no Estado, enquanto em 2022 foram 24. O número de denúncias também cresceu em 13%. As delegacias regionais já registram quase 6 mil boletins de ocorrência. Quando você territorializa esses feminicídios que você citou, você percebe o quê? Que muitos locais onde tem delegacia da mulher não se vê feminicídio, zerou. Então, nós precisamos ver que boas práticas são essas. Então, é preciso ver aonde é que nós estamos evitando feminicídio. Por que eu falo delegacia da mulher? Porque a delegacia da mulher, ela atrai outras políticas. Ela vai atrair o juizado especial da mulher. Por exemplo, Bom Jesus, nós não tivemos nenhum feminicídio. São Raimundo Nonato, nenhum feminicídio. Então, o que é que... Água Branca, nenhum feminicídio. São cidades que nós temos delegacia da mulher, delegadas da mulher e que são delegadas comprometidas com a comunidade e uma rede muito fortalecida de atuação preventiva. Mas, então, precisamos saber por que que em Floriano, Teresina, Picos, Parnaíba, que tem uma rede fortalecida, que foi que aconteceu. Do mesmo modo, precisamos estudar. Aonde foi que nós falhamos? E eu te digo, não com 100% de segurança, mas, porque ainda não estudamos, mas, eu te digo que essas mulheres morreram em silêncio. Elas não nos procuraram. Então, a ideia é essa, né? É o silêncio que faz com que elas sejam assassinadas. Antes de serem mortas, as vítimas costumam sofrer violência doméstica, patrimonial ou psicológica. Muitas delas não se dão conta dos riscos de uma relação abusiva ou até gostariam de sair desse ciclo, mas não encontram suporte. No intuito de driblar as estatísticas, as comissões temáticas da OAB no Piauí realizam o workshop Mulheres em Defesa contra a Violência. O público feminino recebeu informações importantes acerca de defesa pessoal e trâmites legais e jurídicos para lidar com esses casos. Hoje, a mulher precisa ter a noção de um curso básico de defesa pessoal e, por que não, um curso de tiro e, por que não, ter acesso à lei, saber até que ponto ela se excede enquanto está em legítima defesa. Além disso, apadrinhamos um projeto incrível, que é um aplicativo de celular que vai ajudar essa mulher a reunir provas. Porque o que a gente vê, o que eu vejo muito durante a minha advocacia criminal é ver mulheres vítimas que têm a sua situação processual prejudicada porque ela não consegue levar aos autos do processo provas suficientes que façam ela ver aquele acusado, aquele abusador condenado. Então, esse é um evento exclusivamente voltado para mulheres e que vai ajudá-las a unir essa quantidade de provas, provas que serão muito bem aproveitadas no eventual processo criminal. O debate também oferece conhecimento técnico para mulheres em se afastar de forma física ou se defender dos agressores. Foi criada uma situação durante os anos em que a gente tem que ficar numa postura de não reagir, de ficar numa postura de sempre se assumir como vítima. E a gente está trazendo que a gente também tem que assumir o protagonismo da nossa autodefesa, é a nossa vida que está em jogo. Se você não assumir esse protagonismo, ninguém vai assumir por você. O Estado não tem condição de fazer a defesa de todo mundo. Então, você também tem que assumir esse protagonismo. Então, a gente está trazendo no último painel justamente essa situação, a questão da legítima defesa, a questão da defesa pessoal e a questão de desmistificar também o posto de arma.